Fala galera, finalmente Injustice 2 no canal, maratona pra vocês, então fiquem ligeiros pelo amor de santo Cristo que hoje vai ter muito vídeo, hoje vai ter vídeo a beça, vai ser vídeo de hora em hora, campanha Injustice 2, depois da campanha, ó, tá pedindo aqui pra me conectar com o Injustice 2 Mobile que eu já trouxe vídeos, tá? Galera, vamos lá, Injustice 1, joguei muito no Xbox 360, ainda meu jogo era o Piripipi, passava várias e várias noites jogando com meu primo, é um jogo que de certa forma eu joguei muito, deixei de jogar quando comecei o canal Jogos de Luta, assim como deixei de jogar jogos de futebol também, que eu jogava muito, pra quem não sabe eu jogava muito em Liga Eleven, e, bom, vamos lá, não interessa isso, né? O interesse é que a gente já tá aqui no Injustice 2, e a gente já vai começar sem mais delongas a campanha, eu não sei se quando eu clicar aqui já vai começar, mas vamos lá, quero só dizer uma coisa, vai ter a maratona hoje, hoje é uns 12 vídeos no dia, e tô terminando The Last of Us, não esqueci o que eu falei, maratona The Last of Us, sábado que vem, vai ter também, tá? Então fique ligeiro, que eu vou avisando, então vamos lá, sem mais longas, jogar história, novo jogo, e só vamos, mano, médio, legenda desligada, sim, vambora, partiu Ah! Ow! Ow! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique comigo, Kara A nave, ela... A Argo City explodiu Milhões de pessoas Isso é apenas o curso Brainiac desestabilizou o núcleo do planeta Krypton não resistirá por muito tempo Mas e toda a sua pesquisa? Não há nada que possa fazer Estamos aqui pra isso Uma espaçonave? É nisto que você tem trabalhado? Seu tio Jorel descobriu um planeta habitável Para Kryptonianos, bem distante De Brainiac Ele construiu uma nave como esta para seu primo Cal Mas o Cal... Ele é só um bebê E é por isso que você precisará Protegê-lo e educá-lo como nós Educá-lo eu? Não pode ser você? Não Não Eu não a deixarei Por favor, não me obrigue Eu não posso ir Mas você nunca estará sozinha Você pertence a casa de El, Kara Casa da Esperança Nunca a esqueça Tenha sempre esperança Entre Entre O que é isso? O que é isso? Mas começando com tudo, a gente sabe que esse jogo do Injustice está sendo o jogo mais completo de luta já lançado até hoje. Bom, vamos lá, peraí. Em todos esses anos lutando contra o crime, aprendi uma coisa. Todo vilão é o herói em sua própria história. Superman não foi exceção. O Coringa o drogou, enganou-o para que matasse sua esposa grávida, Lois, e o fez detonar a bomba que explodiu Metrópolis. Quando o Superman matou o Coringa, eu entendi o motivo. Todos entendemos. Mas depois que essa linha foi cruzada, não havia volta. Ele deu uma nova missão a si mesmo e à Liga da Justiça. Impedir todos os crimes antes que aconteçam, da forma que for necessária. Mas ele não conseguia ver que suas boas intenções estavam levando-o para a tirania e a maldade. Foi assim que o nosso maior herói virou a nossa maior ameaça. E daí se o Superman está atirando criminosos de Arkham, eles são os piores dos piores? Ele vai matá-los, Damian. Isso é justiça para mim. Matar pessoas não é justiça. Superman não consegue ver isso. Ele está de luto. Precisa de tempo. E se fosse Gotham? Se o Coringa tivesse me matado, seu próprio filho? Sabia que diria isso. Não está respondendo. Estamos sendo levados para a bática aberta. Preparar para a injeção. E aí, rapaz. Bom, vamos embora. Não esperem muita coisa, hein. A dublagem clássica do Batman, cara. Meu Deus. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Os comandos, né? Só para não passar aquela vergonha. Deixa eu ver se eu lembro aqui, né? Ah, lembro, rapaz. Vocês têm talentos do Cross que vocês não conhecem. Eu realmente parei com jogos de luta e jogos de futebol quando eu comecei o canal, cara. Ai, tomei, 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 tomei. É bom para vocês verem como está aí, né? Caraca, muito maneiro. Eu não tinha visto do Cyborg ainda, não. Calma aí, calma aí, calma aí, Cyborg. Não, não. Aí também, não. Tentar soltar o meu nele. Opa. Tentar soltar o meu. Não consegui. Agora vai. Não. Ah, tem essa parada também. A disputinha, né? Ganhei. Ganhei. Errei. Na real, tem que pegar os combos ainda. A Zyron. Ah, Zyron. Então matar não pode mais traumatismo crâniano, Tadibu. Proteja as docas de carga. Eita, cuzão. Aí eu pago um pau, hein. Veio ajudar? Sim, para impedir que você e Clark cometam um erro terrível. Nenhum de nós queria isso. Mas o Coringa nos forçou. Metrópolis mudou o mundo. Nós temos que mudar também. Não desse jeito. Me enganei. Achei que você entenderia. A porrada vai comer. Ok. Calma, calma. Calma, calma. Não, não, não. Não, 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 não. Segura. Tinha uns morceguinhos. Isso. Não desperdice meu tempo. Não desperdice meu tempo. Uh. Hum. Tomei. Eu tenho que... Obviamente mudou, né, galera. Não vai continuar os... Ah, não. Não vão continuar os mesmos combos e tal, né, mas... Enfim. Nossa, tá machucando, hein. Ai, ah, 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 ah. Ela também tem. Ah, mentira, que ela defendeu. Mentira. Tomei, velho. Não pode ser. Espero que ela ganha sangue com isso, ó. Errei o bagulho. Uh. Opa, quase me levou a Mulher Maravilha aí, meu irmão. Você tem que me contar a verdade. Onde ele está? Bloco C. Não vire as costas pra ele. Ele precisa de você. Foi por isso que eu vim. Doutor, sabe o que vão fazer com a gente? Aonde estamos indo? Eu não vou pra lugar nenhum até você dizer o que tá falando. Volte ao lugar. Eita, cuzão. Agora! Dois minutos. Você não é assim, Clark. Esses detentos são incorrigíveis. São ladrões, estupradores, assassinos. Como o Coringa. Esse é o problema de se lutar pela verdade e justiça. A luta nunca acaba. E executá-los vai acabar com ela? Foi o Coringa? Agora isso. Quando vai parar? Quando não houver mais crime. Quando se puder viver sem medo. Queremos a mesma coisa, Bruce. Eu queria matar o assassino dos meus pais. E poderia. Mas essa não era a vida que eles queriam pra mim. E não é a vida que Lois iria querer pra você. Não choque isso em mim. Granada solar rubra? Para conter seus poderes, você tem que parar. Curar as feridas antes que seja tarde. Você deveria ser meu amigo. E é por isso que tenho que deter-vo. Bora. Que isso? Não, Superman. Calma. Vamos na moral. Vamos jogar na paz. Calma. Não erra, Batman. Não faz isso comigo. Já vou logo nele, ó. Não vou demorar não. Moleque, essas especial aqui estão arrancando tudo, mano. O bagulho está sinistro. O bagulho está sinistro. O bagulho está sinistro. O bagulho está sinistro. Não fiz perdizem, meu amigo. Ainda não estou morto Perdi E aí ele enche todo o sangue, mano Puta merda Ah, isso mesmo Muito bom Tem que lembrar, galera Depois eu vou ficar jogando off, né Pra tentar lembrar Lembrando que eu peguei o jogo Depois da meia-noite, na hora que lançou Já botei pra baixar e já abri o jogo e comecei a gravar, tá Então não espere o melhor desempenho do mundo, por favor Saia de perto de mim Olha quem eu encontrei Víctor Zeiss Desculpada Quantas mulheres você matou? Cento E vinte e uma Cento e vinte e uma Parece incorrigível pra mim Robin, deixe ele ir Você prefere lutar contra seus amigos e não real problema Estou te avisando Filho? Você não me criou Foi a Liga dos Assassinos Caralho Problema resolvido Quem é o próximo? Droga, Damian Esse é o limite que nós não precisarás Então fique desse lado, Batman Eu ficarei no do Superman Ai cassete Ai cassete Ai cassete Ah, ah, é aqui Tava tentando lembrar qual era o próximo Isso aí, galera Vambora Oh Opa Segura Ah, quer saber? Fica de meme com você, não Tem uma maratona pra fazer hoje, Robin Pô Tchau Sério? Não tô prestando atenção aí, velho Não tô entendendo essa barra ainda Você está escutando bastante o barulho do controle? Eu nunca quis Estamos em guerra com esses animais Você acha que é melhor do que ele? Você deixou o Coringa continuar Não conseguiu salvar a Lois, o Jason, nem ninguém Já chega Vamos Mas os detentos? Hoje não O Robin ficou maluco Anos se passaram desde que o regime caiu Superman está atrás das grades Damian, meu próprio filho, está lá Mas não podemos esquecer o motivo Temos que continuar vigilantes Achei que seu objetivo era tranquilizar as pessoas, Sr. Wayne Você não está sozinho na reconstrução de Gotham em Metrópolis Mas se não mudarmos a percepção de alguns logo Foi para isso que contratou aquela empresa de publicidade cara, Lucius Convencer as pessoas a mudar de volta para essas cidades é muito mais difícil quando elas têm medo de serem atacadas de novo Superman nunca vai escapar Eu deixei isso claro Mas a Mulher Maravilha, a Adão Negro, o Aquaman, eles ainda estão por aí em algum lugar E aparentemente imunes à justiça Eu sei que você montou o Irmão Olho para monitorar essas pontas soltas Mas as pessoas não sabem O sigilo do Irmão Olho é essencial Nossos inimigos não podem lutar contra o que não sabem que existe Bom, então pelo menos siga um conselho desse pessoal de publicidade que pagamos tão bem Qual seria? Seja menos Batman e mais Playboy milionário Ande pela cidade à luz do dia E sorria Os grupos de opinião mostram que pessoas se sentem mais seguras quando veem você sorrir Isso seria sua outra tarefa Bruce, considere ampliar seu grupo de pessoas de confiança Ninguém vence sozinho Nem mesmo você Para uma recepção, esse lugar precisa melhorar muito Dinah, Oliver Obrigado por virem tão em cima da hora Você teve sorte de acharmos uma babá Meu tatarabô construiu o subsolo original de Gotham Mas nos dias de hoje É a abate caverna E esse é o Irmão Olho Me lembra o Olho de Sauron Central de Vigilância? Mais do que isso Um centro de comunicações ligado a cada satélite e servidor no planeta Ele avisa dos problemas que estiverem surgindo e orienta quando eles chegarem Deve precisar de um gênio para usar isso Ah, talvez não um gênio Mas eu tenho tomo dourado Dinah O marido da Dinah Vocês vieram de longe Do outro lado do mundo Mas é bom mudar de Ares Fiquei surpresa quando ligou, Bruce Tudo parece correr bem Como vão as coisas? Desmontar o regime deixou brechas na segurança global Estamos cobrindo-as onde for possível Mas estamos no limite Vulneráveis Harleen, mostre a eles o que descobriu Opa, morcego Gorila Grodd Nosso macaco falante favorito Ele juntou um bando de idiotas e... Deu o nome de... A Sociedade Meu contato na Cidade Gorila Disse que Grodd está planejando algo grande O que, onde, quando Não sabemos De uma coisa sabemos O espantalho vai enviar ao Grodd um monte de gás do medo de um esconderijo no pântano da matança Cheio de insetos Que bom que eu trouxe meu repelente Preciso que vocês três impeçam que esse gás chegue até Grodd Não vem com a gente pra festa? Infelizmente, não posso sair de Gotham sem preocupar a população Não esquenta, morcego Com esta equipe, o que poderia dar errado? Eu sei que eu sou novato aqui Mas você confia mesmo na Arlequina? Ela mudou desde que o Coringa morreu Em parte Continua gostosa, né? Demais da conta Aliás, eu vejo ela É a cara da Margot Robbie Dá pra eles serem mais rápidos? Não quero que o gorila Grodd arranque minha cabeça só porque são lernos Pistoleiro Amanhã estaremos prontos para o ataque Amanhã? Um ataque eu terei vindo? Que bom te ver por aqui Oriente eles Eu vou ver o que se dá Uiva! Faz tempo que não te vejo Tá aqui pra acabar com esses caras? Bela jogada Uiva! Você tá com eles? Diziam que seu parceiro Bruce iria cuidar melhor do verde Mas tudo o que ele fez foi remodelar as selvas de pedra de Gotham e Metrópolis Na minha opinião, não são muito diferentes ele e o Superman Se acha que seus novos amigos ligam pro verde, seu cérebro precisa de adulto? Grodd cumprirá o prometido Ou ele será a próxima vítima Ah, uiva! Por que me obriga a isso? A expressão facial dos personagens tá demais, né? Podemos trabalhar juntas de novo E enlouquecer os garotos Sabe? Como nos velhos tempos Os velhos tempos eram divertidos Mas hoje em dia eu só jogo sério Galera, bora Se liguem só Pausei Então é o seguinte Daqui uma hora Nós teremos o segundo episódio de Injustice Pra continuar essa história A gente já vai começar desse pause aqui que eu tô Já vai começar na luta Da Arlequina Beleza? Então Venham Não percam o próximo episódio Daqui uma horinha já sai Esse primeiro vídeo aqui tá saindo 10 da manhã Próximo provavelmente às 11 horas agora É o tempo de se assistir um vídeo Já vai sair outro Então não percam Onde eu dou essa maratona Vídeo de hora em hora 11 horas Próximo vídeo Continuando a história do Injustice Espero vocês